Ana Paula, primeiramente maravilhosa tarde de quinta-feira pra você Vim aqui essa tarde te desejar parabéns duas vezes Parabéns pelo seu aniversário e Deus abençoe grandemente essa data na sua vida Com muitos e muitos anos, muita paz, muito amor, muita saúde, muito dinheiro, muito sucesso E principalmente, Ana, muita felicidade E eu vim aqui também te desejar parabéns Por despertar tanto amor nessas meninas aqui Ao ponto de receber um presente como esse Uma loucura de amor Por que que eu tô te falando isso, Ana? Geralmente, Ana, quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm É olhar pra mim Pro carro Pra pessoa que tá recebendo a mensagem E pensar assim, meu Deus Que vergonha se eu recebo o negócio desse humano Deus me livre a parecer um carro de loucura de amor Na porta da minha empresa onde eu trabalho Mas quem me dera, né, amiga? Minha amiga, uma coisa é fato Mas de coração É o que eu acredito Não é o carro de loucura de amor, Ana, que é Mico Mico é como a empresa vai entregar esse presente pra você Eu moro na Penha, na Zona Leste Eu levei quase uma hora de lá pra cá E pode acreditar, Ana Eu não saí da minha casa Pra fazer você passar vergonha Ou pagar algum tipo de mico A minha missão aqui, Ana, não é essa E a ideia dessas meninas aqui Também não é essa Qual que é a ideia delas? Essa daqui, ó Aonde elas dedicaram o que um ser humano tem de mais precioso Que é o tempo Aonde elas dedicaram o tempo da vida delas Pra estar aqui pertinho de você Comemorando essa data tão especial Que é o dia do seu aniversário Então, Ana, pro homem e pra mulher E olha esse tipo de presente como deboche Fala, Deus me livre e recebeu um presente como esse Eu costumo dizer pra esse homem e pra essa mulher Fiquem tranquilos Vocês nunca vão receber uma loucura de amor Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro Com uma mulher que não merece Uma mulher, Ana, pra receber um presente como esse Ainda mais vindo das amigas Não é pra qualquer mulher Uma mulher pra receber um presente como esse, Ana Ela tem que ser a mulher Ela tem que ser a esposa Ela tem que ser a amiga Não é pra qualquer pessoa que tenha o dom que você tem De despertar um amor incondicional na vida delas Então, parabéns Não só pelo seu aniversário Mas por saber com tanto louvor Não tem ninguém pra amar Que não é o seu caso Então, parabéns mesmo, de verdade Pode bater palma pra ela, que ela não esteja Aeeeeeeeeeeeeeeeeee A Mika quando ela procurou a nossa empresa, ela falou assim pra mim, queremos um presente pra Ana, um presente que não acabasse com o tempo, porque é muito comum na Ana chegar no dia do nosso aniversário, a gente ganhar uma blusa, uma calça, um chinelo, um tênis, algo que com o tempo você não vai ter mais, e essa foi a forma que a Mika encontrou, algo que realmente ficasse registrado no seu coração e na sua memória, e o mais legal dessa conversa que eu tive com a Mika, pensa numa mulher que gosta de falar no WhatsApp, é a Mika, e o mais legal dessa conversa que eu tive com ela, é que ela falou assim pra mim, eu não quero que a Ana Paula ela se sinta a mulher mais envergonhada de Guarulhos, mas sim a mulher mais amada do universo, então parabéns por você despertar um amor incondicional na vida da Mika, da sua filha, sua filha né, e dessa outra moça que tá aqui, parabéns por ser tão amada, e por ser merecedora dessa homenagem, pode bater palma pra Ana que ela merece, eu tô muito feliz e muito honrado de estar aqui, e olha, vou começar essa homenagem pra você, te passando uma mensagem dessas meninas, e eu queria que você ouvisse com muito amor e muito carinho, porque essa mensagem é pra você, minha amiga. Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca, jamais nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal Todo amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palma para a Ana Que ela merece Merece Que lindo Ana tem mais uma mensagem aqui Eu queria que você ouvisse Com muito carinho Oi amiga Tudo bem? A gente está falando É sua amiga maravilhosa Você sabe o quanto eu sou tímida Para falar E fazer essas coisas Mas por você Eu estou superando Minha atividade Ei, ei Bom Quero te dizer Que você é uma pessoa Muito especial Na minha vida E sempre É o momento Que eu mais feliz Muito obrigado A gente Vem do boco mais Quero te desejar Um feliz aniversário Que eu também sou e sempre Que você seja sempre Essa pessoa maravilhosa De muita luz E o coração enorme Te desejo Muita saúde Paz Amor Sucesso E conquistas Te amo muito E pode contar comigo Para o que der e vier Você não tem noção Do quanto é importante Para mim Te amo muito Meu tabaco Onde bateu Vamos por aí Tem mais uma Aqui a manhã Tem muito Tem muito Te amo Te amo Te desejo Agradecer por tudo Por mim Então Eu sou um sonho Muito seu Por mim Você Meia ser muito Fique Eu sou um sonho Eu sou um sonho Eu sou um sonho Não importa Não importa Só um parabéns Um feliz aniversário Eu te amo Não importa Eu sou um sonho 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 E falo o que você quiser Amigo Eu queria te dizer Eu te amo muito E obrigado por tudo Vai lá Amiga Dá um beijo na água Que lindo Qual que é o nome Da filha Vem cá Vem cá Vem aqui Perdido Tio Uma salva De palmas Para a Sofia Sofia Olha ali Para sua mãe E fala O que você quiser Para ela Eu vou ser guardado No meu coração Até nos seus Conselhos Irmão E eu sei Que eu te amo Muito E quero que você Seja assim Nasce comigo Pertinho Vai lá Sofia Dá um beijo na sua mãe Pode bater a palma Que merece Merece Aê Eu queria chamar Essa mocinha de azul Vem cá moça Qual que é o seu nome Carol Uma salva de palmas Para a Carol Bom Você é uma pessoa Maravilhosa Às vezes É grossa Mas eu te amo Que nem eu te falei Quase agora E você merece o mundo Parabéns Que é o seu dia Vai lá Carol Dá um beijo na Ana Vem cá Ela perdiu de mim agora Confia em mim Amiga Vem cá Vem aqui Minha amiga Confia em mim Vem cá Vem cá Vem cá Aninha Confia em mim Confia no tio Vem cá Vem cá Vem cá Olha ali Para a Mica Para a Sofia Para a Carol E agradece Esse momento Uma salva de palmas Para a Ana Paula Vem cá Vem cá Vem cá Dá um tiro No meio da cara Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Uma coisa dessa Uma palhaçada dessa Que meia vontade Dá um tiro Vem na cara Das três Mas eu amo vocês E eles E eu espero Estar sempre perto De vocês Para tudo Isso amigas Obrigada Amo vocês Muito Muito Vai Nesse Olha ali pertinho Da Mica Lívia Juntam ali pertinho Galera Vou colocar uma música E quem souber Solta a voz Ei Vem cá 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 É pique Agora sim galera Eu queria um por uma de vocês Cumprimentando a Ana, dando um beijo e um abraço nela Desejando toda a felicidade do mundo Vamos lá Um por um de vocês cumprimentando a Ana Paula Vamos lá A luma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do meu cavalo feio no cabelo ao vento Do sol clarando nessa cor rosa o varal A luma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo feio no cabelo ao vento Que o sol clarando nossa sua jovem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Ana Paula, parabéns e feliz aniversário Que Deus abençoe grandemente Essa data na sua vida com muitos, muitos anos Mika, obrigado por confiar na nossa empresa Entregar esse presente tão bacana aqui pra Ana Quero avisar que a Ana vai ficar famosinha Esse vídeo vai pro Facebook e pro YouTube E pra gente encerrar essa homenagem Um abraço de família na Ana Valeu galera Tchau pessoal